O Cibiza Banda negra Afro-Sul Banda negra Mãe preta Negra África Ao som dos tambores e gexás Filhos do fundo da mata Da mata Tocando Pros deuses Pra incorporar Um mantra Da gente Pra iluminar Afro-Sul Semente da mesma raiz A força Da natureza Em nossa fé Nossa falange Povo novo As crianças Falange Povo novo Iô, 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 Iô Iô, Iô, Iô O Cibiza Banda negra Iô, Iô, Iô Afro-Sul Banda negra Mãe preta Negra Mãe África Mãe África Mãe África Ao som dos tambores e gexás Filhos do fundo da mata Da mata Tocando Tocando Pros deuses Pra incorporar Um mantra Na gente Pra iluminar Atro-Sul Semente Da mesma raiz A força Da natureza Em nossa fé Nossa falange Povo novo Palange Iê, Iê Povo novo Iô, Iô, Iô Iô, Iô O Cibiza Banda negra Iô, Iô, Iô Afro-Sul Banda negra Banda negra Iô, Iô, Iô Mocibiza Banda negra Iô, Iô Afro-Sul Banda negra Banda negra Banda negra Ê, Iô, Iô Mocibiza Banda negra Afro-sul Aquele que tiver uma letra, tá criando energia Sai, socorro Se pisa Ficou Ar秋 Banda negra Europe Ficou Ontara Chi Obrigado.